A CIDADE NO BRASIL Cristo com seu amor eterno me ama E faz com que eu viva muito mais feliz Só Cristo me faz merecedor da glória Cristo conhece toda a minha história E sempre traz conforto quando aflito estou Cristo jamais me abandonou na vida Cristo está com sua mão, amiga A me oferecer amor e compreensão Cristo é mais que amigo, é irmão Só Cristo pra ser tão bom em paz Cristo quer mesmo muito bem a gente E quer fazer de todos bons amigos seus Só Cristo me dá profunda segurança Cristo renova minha esperança De ver a minha luta Ter pra sempre fim Cristo jamais me abandonou na vida Cristo está com sua mão, amiga A me oferecer amor e compreensão Cristo é mais que amigo, é irmão Cristo é mais que amigo, é irmão Cristo é mais que amigo, é irmão Trabalho birra Cristo é mais que amigo, é irmão A me vejo que amigo, é irmão Cristo é mais que eu prazer amado Cristo é mais que amigo, é irmão istensio e ímbalco A meю-l Tada é muito e de novo